Oi, tô gordão, tô gordão, tô gordão, ô novinha, ô senta, senta aqui, vem Ô rael, pro fiose também, vem, vem, lembre-se que vira de casada é bom O seu pé parte solteira, grã Alô rael, tô gordão, tô gordão, vai A novinha tá chateada, o que eu vou fazer? Se apaixonou na minha foda, foi bom te comer Às vezes quando a gente briga é mó vacilação Mas quando tu sentar na pica me dá mó tesão Então para de caô, mulher Me dá mó tesão Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchus Se for pra brigar, é melhor não é transar Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchus Se for pra brigar, é melhor não é transar Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchicho Se for pra brigar, é melhor nós transar A novinha tá chateada O que eu vou fazer? Se apaixonou na minha foda Foi bom te comer Às vezes quando a gente briga é mó vacilação Mas quando tu senta na pica Me dá mortezão Oh, novinha Mortezão Fudeu Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchicho Se for pra brigar, é melhor nós transar Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchicho Se for pra brigar, é melhor nós transar Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchicho Se for pra brigar, é melhor nós transar Tá chateado, né? Fica ensinando, ovinha Vem cá A novinha tá chateada, o que eu vou fazer? Se apaixonou na minha foda, foi bom te comer Às vezes quando a gente briga é mó vacilação Mas quando tu sentar na pica me dá mó tesão Para de caô, sai para lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, eu não quero buch exhausting Se for pra bregar, é melhor não é transar Para de caô, sai para lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buch aggrav Se for pra bregar, é melhor não é transar Pala de caô, sai para lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchiço Se for pra brigar, é melhor nós transar A novinha tá chateada O que eu vou fazer? Se apaixonou na minha foda Foi bom te comer Às vezes quando a gente briga é mó vacilação Mas quando tu senta na pica Me dá mortezão Oh, novinha Mortezão Fudeu Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchiço Se for pra brigar, é melhor nós transar Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchiço Se for pra brigar, é melhor nós transar Para de caô, sai pra lá Se quiser sentar, vem pra cá Sem confusão, não quero buchiço Se for pra brigar, é melhor nós transar Tá chateado, né? Fica estirando, óvinha Vem cá É isso aí, bitch. Hey, dos bitch.